Música gospel só as antigas. E aí, você conhece ou não conhece? E aí, você conhece ou não conhece? Fique de fé! Deus, meu Pai, meu amor, meu tudo, razão de tudo, Deus meu, ah, meu Eu falo, eu falo o que eu preciso, como eu preciso Como eu preciso Eu preciso te sentir todo dia E olhar pra tua luz pra não me perder Deus, Senhor, tu és a minha alegria E eu preciso Deus, a minha vida fica comigo Só a sua casa mora em mim Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai Eu preciso do Senhor Eu preciso te sentir todo dia E olhar pra tua luz pra não me perder Meu Senhor, tu és a minha alegria E eu preciso, Pai Deus, a minha vida fica comigo Só a sua casa mora em mim Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai Eu preciso do Senhor Eu preciso, Pai Eu preciso do Senhor Eu preciso do Senhor Eu preciso, Pai 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 Eu preciso, Pai